Eu sempre tive medo de dentista, anestesia, aquele próprio motorzinho, o barulho sempre me incomodou muito. Bom, eu vim para o CIR por indicação do meu cunhado. Ele me disse que o tratamento era rápido, que não ia sentir dor, que eu sempre tive muito medo de dentista e estava com um problema muito sério, onde na minha cidade não conseguiram resolver. Eu sou de Unaí e já tinha passado por dois profissionais, mas que não tinha resolvido realmente o meu problema de mastigação. Os meus dentes me deixavam com a estima muito baixa. Eu sempre tive problema com dentes, apesar de sempre tentar cuidar e sempre um problema vinha atrás do outro. Eu sempre tive medo de dentista, anestesia, aquele próprio motorzinho, o barulho sempre me incomodou muito. E aqui eu me senti super tranquila. Agora eu tenho sorriso CIR.